Olha, gente, o Ministério da Saúde vai incluir o Zolgesma na lista de medicamentos do SUS. É aquele remédio mais caro do mundo, lembra? Mas só para crianças com até seis meses de vida. Aí vem um problema que não dá para imaginar. Aqui em Brasília tem um menino de seis meses e 25 dias. Por causa desses 25 dias, ele não vai receber o benefício. Os pais estão desolados. Aí a gente pergunta, não, gente, cadê aquele famoso jeitinho brasileiro? É para salvar. 25 dias não deveria fazer diferença numa situação tão extrema, com uma única alternativa de vida para esse bebê. Você não acha? É de apertar o coração. Vamos ver a reportagem. É uma luta constante pelo direito à vida. A Maria Eduarda e o Jonathan são pais do Jonoan, de quase sete meses de vida. A criança tem atrofia muscular espinhal e precisa do remédio Zolgesma, que é conhecido como o medicamento mais caro do mundo. custa quase sete milhões de reais. O casal batalha na justiça para conseguir o remédio. É um valor muito alto, a gente não tem essa condição. A gente recorreu à justiça para conseguirmos, pela justiça. Mas está muito demorado, já tem três meses que a gente está nessa batalha ali. Sem conseguir bancar o medicamento sozinho, o casal chegou a fazer uma arrecadação de dinheiro pela internet. Mas ainda não atingiu o valor necessário. É uma corrida contra o tempo, já que o remédio pode ser aplicado até os dois anos de vida. Quanto antes ele for medicado, mais vai ter respostas motoras, respiratórias. Ele já está sofrendo muito pela falta do medicamento. Ele já está apresentando muita dificuldade de respirar, muita dificuldade de até engolir. Para conseguir sobreviver, John Noam precisa usar esse equipamento de oxigênio por quase 20 horas por dia. A gente fez um exame de genética, que é um cotonete na boca, que faz no HUB. E lá foi detectado que ele tem atrofia muscular espinhal tipo 1. Para a gente foi devastador. A atrofia muscular espinhal é uma doença genética rara, que afeta os neurônios motores. Ela interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência. Afetando os gestos voluntários do corpo, como respirar, engolir e se mover. O Ministério da Saúde decidiu acrescentar o Zolgensma na lista de medicamento do SUS. Mas a Comissão Nacional de Incorporação em Tecnologia da Saúde recomendou que o remédio seja aplicado em crianças com até 6 meses de vida. E com o tipo 1 da doença, que é considerado o mais grave. Por isso, John deve ficar de fora do benefício. Porque ele já ultrapassou a idade estabelecida pelo Ministério da Saúde. É muito triste, né? Porque a gente estava na fila aí, angustiante, esperando essa resposta do SUS, essa resposta dos advogados, dos juízes. E agora sabemos que foi liberado, mas meu filho não foi contemplado. É muito triste e estamos aí, angustiados e aguardamos pelas respostas do judiciário, né? No mês passado, a Isabel, que também sofre com a atrofia muscular espinhal, conseguiu o Zolgensma. A família também precisou entrar na justiça. A gente lutou na justiça um ano e dois meses pela única medicação que é capaz de impedir o avanço da doença, que é o Zolgensma, uma terapia gênica. A Isabel recebeu a dose dessa terapia dia 14, agora de novembro. Ela foi a primeira criança a receber essa medicação aqui em Brasília. E graças a Deus, Isabel está se recuperando, está bem. Não teve nenhuma reação à medicação. E a gente está muito feliz, né? Por isso que tem acontecido. Enquanto aguardam a decisão da justiça, a Maria Eduarda e o Jonathan celebram a decisão do Ministério da Saúde, que vai beneficiar diversas famílias que passam pela situação. Mas acreditam que a idade poderia ser ampliada para que demais pessoas consigam se beneficiar. Fiquei muito feliz porque eles conseguiram... A Conitec liberou essa medicação no SUS. Até a criança de seis meses. Só que eu fiquei triste porque ele tem seis meses e vinte e cinco dias e não vai poder tomar. Fiquei muito triste mesmo porque eu vejo tanto que ele luta para sobreviver, né? Ele fica nos aparelhos, machuca ele. A gente aspira ele, machuca. Ele sofre demais. Então a gente ficou triste nessa parte. Porque ele é muito esforçado, de verdade. Mas eu fico muito feliz porque mães que descobrem agora podem ter essa oportunidade de conseguir o medicamento sem ter a luta e o sofrimento que a gente tem. Ai, gente, como aceitar um negócio desse? Eu não sei não, eu não sei não. É muito difícil. A gente pensar que no mundo existe um medicamento que salva a vida de bebês, mas foi feito para pessoas não conseguirem pagar, qual a lógica disso? O mundo devia se unir e falar assim, tem remédio, tem bebês que podem sobreviver e a gente vai dar um jeito para que não falte para ninguém. Agora, criar um remédio que as pessoas não têm condição de pagar é você olhar ali a solução do seu problema distante e não poder tocar. E por causa de vinte e cinco dias, gente, eu não consigo me conformar com isso, não. Eu estou querendo acreditar que alguma coisa vai acontecer. Uma dessas coisas pode ser eles conseguirem a grana através da vaquinha e você pode ser a pessoa que vai ajudar. A vaquinha para o John Noah, você acha no vaquinha.com.br barra salve o John Noah. Lembrando que vaquinha é com K e se todo mundo conseguir de alguma forma doar alguma quantia, quem sabe ele consegue chegar no valor que ele precisa para tomar esse medicamento, porque não tem nada mais devastador do que você olhar para o seu próprio filho, saber que ele precisa de algo que está fora do seu alcance e que você precisa de ajuda do mundo para conseguir. E família, força na peruca vai dar certo, vai dar certo para o Noah também.